Vamos falar com o diretor executivo Jair Diel Scherpinski, está presente também hoje em Guaraniassu. Você está vendo a expectativa para o ano de 2022 como neste momento? O Strade desenhou o nosso ano de 2022 com otimismo. Nós sabemos de algumas situações do momento, principalmente estiagem, trouxeram algumas perdas para os produtores nesse primeiro momento. A gente entende essa situação, mas entende também que nós já estamos aí recolocando safrinha, enfim. Nós temos vários indicadores da economia, o qual nós estamos se baseando e construímos um planejamento com bastante otimismo em relação ao avanço do crédito, a buscar investimentos para a cooperativa, novos associados. Passamos por um período da pandemia, nós temos demandas represadas e os nossos associados estão investindo. Só nós olharmos para as nossas regiões, para as nossas cidades, o quanto as pessoas estão realizando construções, investindo. Isso gera emprego, gera desenvolvimento. E nessa onda de otimismo que o Cicred desenhou, seus números, para continuar essa trajetória de crescimento. Tivemos um crescimento de 31% nos ativos da cooperativa ao longo de 2021. E o desenho não é diferente, né? Para 2022, esse crédito tem um posicionamento de atender de forma diferenciada, nós associados, temos um leque de mais de 300 produtos e serviços, né? Para atender cada associado muito bem, cada um no seu tempo de vida, com necessidades diferentes em relação aos produtos e serviços. Então nós estamos junto com as nossas equipes trabalhando para prestar um excelente atendimento ao nosso associado e colocar bons produtos e serviços aí. Nós estamos hoje no Litoral Paulista com oito agências, né? Características do litoral, está relacionada mais no setor de serviços, nós temos o Porto também, que tem um grande movimento, mas são cidades vivas com muitas oportunidades. Já temos lá oito agências, estaremos inaugurando mais duas agências esse ano lá no Litoral Paulista. De modo geral, a população tem aceito muito bem a proposta do Cicred, que é uma proposta que vai além do financeiro, oferecendo bons produtos e serviços, mas também colocando um bom atendimento das nossas equipes para realmente entender a necessidade do associado e poder estar junto com ele dentro dessa trajetória de desenvolvimento de cada um deles. Planejamentos que o Cicred tem para o ano de 2022. Com a palavra, o presidente, senhor Orlando Mufato. É, nós estamos nesse mês de fevereiro, iniciado no dia 1º de fevereiro, fazendo então esse giro nos municípios, prestando conta aos nossos associados com relação ao desempenho, as principais ações que a cooperativa desenvolveu em 2021. É claro que dentro das assembleias está também o edital de convocação, respeitando ali os itens, principalmente o primeiro item, que é o balanço da cooperativa, então tudo aquilo que a cooperativa realizou com relação aos principais números, e depois os outros índices que compõem então o nosso edital de convocação. Mas o que a gente pode trazer, né, para, de informação? As assembleias, elas estão ocorrendo de forma normal, presencial, estamos restringindo a participação de associados, não podemos ainda fazer de uma forma que todos pudessem participar, como normalmente nós fazíamos até antes do início da pandemia. Mas respeitando os protocolos e também os decretos municipais, nós estamos realizando então essas assembleias e a nossa avaliação é bastante positiva até o momento, né. Todos os municípios que nós realizamos, os nossos associados têm entendido e também têm avaliado de forma positiva o desempenho da cooperativa no ano de 2021 e estaremos dando sequência, né, dando sequência ainda nessa semana, depois nós temos a semana do dia 14, estaremos no litoral paulista, prestando conta então para os associados da região do litoral e na semana seguinte, né, antecedendo ali o feriado de carnaval, nós estaremos então aí voltando ao Paraná, realizando as últimas cinco assembleias e com isso encerrando então as nossas assembleias de núcleos. E daí para o mês de março fica a Assembleia Geral Ordinária com os nossos coordenadores, os delegados, aonde será feito no dia 19 de março, pela manhã e posterior a isso, né, é encaminhado então todas, toda a documentação relacionada às assembleias nos municípios e também a da AGO ao Banco Central para a posterior aprovação por aquele órgão, né. Então, a avaliação é bem positiva, 2021, por mais que foi um ano de distanciamento ainda, né, de muitas restrições, de muitas incertezas, mas a cooperativa, ela se readaptou em vários momentos, claro que já passamos esse período também em 2020, essa situação e com isso, né, eu acredito que também os nossos associados foram bastante, bastante fiéis à cooperativa, realizando bons negócios, aumentando seus negócios. Nós, em momento algum, perdemos essa conexão com os nossos associados e não era possível fazer de forma presencial, nós buscávamos outra alternativa, nós temos hoje N situações que nos facilita, a questão, a pandemia nos ensinou muitas coisas a ser feita também de forma virtual, de forma online e isso, né, manteve sempre os nossos colaboradores, nas agências, sempre conectados com os nossos associados. Para 2022, qual que é a expectativa, né, nós temos o nosso planejamento, planejamos aí um crescimento também em percentuais dos principais indicadores que eles se comparam praticamente com o crescimento que foi de 2021. É claro que existe uma certa preocupação com relação aqui à região do Paraná, pela questão principalmente das estiagens que ocorreram, né, da estiagem que ocorreu e que aí também vai reduzir a produtividade na região onde nós estamos e isso é claro que acaba impactando, né, impacta em relação à geração de receita e a gente sabe que a nossa região aqui, ela é extremamente dependente do setor do agro. E a produção de grãos, principalmente de milho e soja, mais o soja, né, foi extremamente comprometida, principalmente nas lavouras mais, que foram as primeiras, né, plantadas. É claro que, então, não sei como que será essa média, mas certamente seremos impactados também por essa questão. Mas mesmo assim, o desenho é positivo, nós estamos bastante otimistas com 2022 e esperamos que, junto com os nossos associados, que é uma parceria sempre bastante fiel aí, que possamos realizar um bom ano para os nossos associados, mas também, consequentemente, para a cooperativa.